Música Fala ai galera, beleza? Estamos aqui de volta com Plants vs Zombies Guarden, opa, Garden Warfare Isso mesmo galera, estou aqui Com o meu biólogo marinho, ultimamente Estou treinando bastante de químico e biólogo marinho Porque eles são os melhores Rola o meu ai Porque eles são muito fortes mesmo O químico, é lógico que ele é mais Forte de todos né, porque Só que o problema dele tem que ser muito de perto Então nesse mapa eu decidi jogar De biólogo marinho, pra trazer pra vocês Aí, ó um cara aqui Vou pegar first Peguei first, nossa já comecei a partida Frenético galera, já estou com 250 De grana, porque eu peguei O first blood, first blood Ó outro aqui, ó outro aqui Mata, mata Nossa galera Matei outro, ah põe no chão E eu estou com uma estrela Ah morri Não morri Vixe, a galera está em peso aqui Meu Deus Quanta bomba, quanta explosão Meu Deus Cara, deixa eu matar os caras aí Já matei dois Pra vocês verem como é bom esse carinha Ah, e o cara ia me curar Beleza, então vou derrubar 10 jogadores E eu me sigo com boas pegachosas Vou usar aqui pra Pra ir mais rápido E outra coisa galera Já estou no level 165 Pra vocês verem o meu vício Então é o seguinte De bala do marinho Você nunca segue O caminho das pessoas Ah velho Os caras estão Estão difíceis aqui O bom Da partida Ah, o cara lá em cima Deixa eu usar aqui Já a parada Vamos ver se acertou lá Opa, opa Opa Caiu de frente aqui Morreu filhão Nossa, tem uns par de nego aqui Olha, eles fizeram Um triângulo da infinidade Que que é isso galera Quando você junta Três girassóis E um cura o outro Cada um cura um Aí forma o triângulo Da infinitidade Infinidade Sei lá como é o nome Aí fica tipo Que uma arma Super poderosa aí Pra vocês aí testarem Tá de boa esse mapa até Porque Vem cá você Vai morrer de novo Acabei de matar Vai morrer de novo Ah, o cara me viu Ferrou Ferrou Ah, tinha um cara atrás de mim Matei seis já E é o seguinte Eu vou continuar jogando aqui Porque eu tô curtindo muito Eu costumizei ele Coloquei gestos novos Coloquei essa máscara Que pra mim é uma das mais Sei lá Quando mata Não é nem bonito assim Que quando mata Aí a pessoa vê Que foi você que matou Meu, é muito engraçado Na boa Segura aí galera Então Eu já chego aqui por trás Jogo duas bombinhas E quem pisar Adeus Ó lá Grudou nele Grudou nele Caraca Que cagada Tô jogando demais Nessa partida Oh, o cara ainda não morre Vamos time Pega aí logo Ah Ah Ah, ferrou Caramba Eu vou ter que ficar um pouco de camper aqui Meu, é o seguinte Eu jogo diferente Eu jogo tipo Quando eu tô morrendo Eu me afasto E me curo Nossa Mas aquela bombinha pegajosa Que eu joguei Grudou no girassol Foi demais galera Nem Nossa Aquilo lá Nem Ó o cara que tá ali de mim aqui Da minha frente Eita pega Eita pega Deixa eu matar isso aqui Que tá mais fácil Passei no meio de todo mundo Cheguei por trás aqui Do cacto Ai caramba A outra aqui Caramba Matando geral aqui galera Meu Deus Meu Deus Eu passei no meio de todo mundo Já jogou uma bombinha no chão Quem pegar pegou E o cara me viu ali Deixa eu ir por trás dele Porque eu sou frenético Eita Me viu Ah Ah meu É muito difícil Eu tô muito abusado Eu tô indo no meio de todo mundo também Vamos continuar aí galera Nossa Essa partida Essa partida Tá sendo da hora de gravar hein Mas eu acho que Se a gente pegar Esse jardim Porque o primeiro É sempre muito fácil De pegar né Se você não consegue pegar o primeiro Não é culpa sua É do time Mas enfim Porque são 3 minutos galera Deixa eu curar Deixa eu curar Eu quero ter pelo menos 4 insígnias Nesse Nessa partida Uma eu já tenho Que é a de primeira Kill né Aí ó Já pegamos Eu acho que a terceira A gente não pega Pra demorar tanto assim Na primeira Não é verdade Então deixa eu já me pôr aqui Pra curar Nossa Mas eu tô até agora Lembrando daquela bombinha Pegar jota Que eu joguei lá pra cima Ai o cara me viu Ferrou Aí Desviei dele Ele vai vir atrás de mim Certeza Quando você foge Do inimigo Ele vem atrás de você Olha lá Olha lá Mas eu mato ele de frente Por quê? Porque ele é abusado Não pode ser fominha Joga lá a bombinha Joga a bombinha E o cara O cara não me viu Ah morri Ah morri Ah morri Sabia meu Nossa que raiva Eu odeio Por isso que é Um pouco difícil de De cientista É isso Tem que ser de pertinho Pra matar bastante Vamos ver Nossa meu time não pegou ainda Galera Eu tenho certeza Que o segundo a gente não pega Meu Deus Meu Deus cara Poxa time Vamos lá galera Tô me esforçando pra caramba Aí vocês não tão me ajudando Ih morreu Aqui já deu de frente comigo Morreu Esse também morreu Ai morri Morri Não Nossa o cara é vesgo Eu tava de frente Ele não me matou Caramba galera Nossa Ninguém me viu Ninguém me viu Caramba 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 Matar esse aqui também Noooossa Passei no meio de todo mundo Ah Eu pisei na batamina Pelo amor 16 já Meu Deus Eu pisei na batamina Como eu sou ruim Desderrobo 3 Disparo ervilhas Com bombas pegajosas Vamos continuar aqui Que eu tô frenético Nessa partida Tô passando no meio de todo mundo Tô nem aí Ah se quiserem Também eu jogo de químico No próximo vídeo Porque eu já fiz um vídeo De químico né E eu tô tipo Intercalando Eu tô fazendo Vídeo de personagens aleatórios Né Porque Sei lá Eu fazia Plants vs Zombies É muito tempo atrás Aí eu dei uma parada Aí o pessoal pediu bastante Aí eu falei Ah vou trazer de volta Deixa eu vazar daqui Que os caras já me viram Aí galera Se cura aí Se cura aí Já deixa eu Sumonar um Ó quantos zumbis eu tenho Pra spawnar Porque eu só jogo de zumbi Então Eu só abro o pacote de zumbi Então Sempre vem zumbizinho É Negócio de zumbi Deixa eu curar esse Cura 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 Ah ele usou em mim Deixa eu matar ele então Ih morri Caramba velho Como eu sou rápido Andando aqui Nos botão Vamos galera Vamos galera Aqui tá fácil Vamos galera Tá fácil Ah o cara aqui Vem cá Vem cá Ah meu Fala sério Morri Ah meu Meu time Ah meu time foi embora Ih meu time Tá nem aí mais pra ganhar Essa partida Vai acabar agora Eu acho Poxa vida hein gente Vamos ganhar essa partida aí Ah O teleporte é por trás Beleza Eita pega Tem um cara lá em cima Ali atirou em mim Ai acertou eu Ele vai vir atrás de mim Se liga Sem certeza meu Esses caras quando eles são fominha Um já tá aqui Ah não grudou Matei Beleza Cadê o cara Os caras ficam lá embaixo Que raiva disso Ah Saiu Vou ter que encarar a morte aqui então Ih matei então Ah meu Nossa O cara deu um hit em mim Matou Colover do EPS Tô 18 hein galera Tô 18 Sabe o que eu vou fazer agora Eu vou jogar de químico Eu sei que o título é Biólogo Marinho Mas só uma de químico aqui Que eu tô com uma vontade louca De matar bastante Ai galera Ó eu mudei meu químico também Deixa eu ver se eu pus gesto Ah não pus Esqueci Deixa eu curar o cara Cura o cara Ah Ele não tá curando Porque ele tá com gosme Ai o cara desistiu meu Eu ia curar ele Pega essa bombinha aí Nossa Não matou Morre cara Caramba O cara é infinito O cara tem vida infinita Tá de hack Ó ninguém tá me vendo aqui Ah um cacto me viu Não Ah meu Eu tenho muito azar Pra matar Pelo amor Eu tenho muito azar Vamos ver Vamos de novo Vamos de novo Ó lá meu time nem pegou nada ainda Eu falei pra vocês que eu tinha certeza Que meu time não ia ganhar Mas pelo menos Pelo menos eu tô fazendo uma boa partida Pelo menos isso né galera Senão o vídeo ia ficar muito escroto Ó porque ó No segundo estágio já tô com 20 kills Então Não quer dizer que eu tô ruim Aí ó meu time vai pegar agora Bem no finalzinho ele pega Morri Ah cara Se o time tipo Se o time fosse eu E mais 3 atrás de mim Nossa Dava pra pegar de suave Mas eu acho que a gente tem chance ainda lá Meu time tá agora Sempre assim né No jardim cemitério Quando tá bem no finalzinho A galera vai lá e pega É sempre assim galera Vai vai Eu dei um de louco aqui E já dou Ô louco O cara não morre Ih galera Acho que a gente vai perder hein Ah não Você de novo não Você sempre quer me matar Morri Ah Faltou um hit Ô louco meu Ele demora tanto assim pra morrer Ó eu sou loucão mesmo Eu vou por aqui Ah morri Agora morri Nossa Mais um hit eu matava Ai meu time pegou 24 kills galera Meu time conseguiu pegar Ah Meu Deus 4 minutos só restantes hein galera Essa partida eu tô indo muito Muito bem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá que dá Vamo 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 Já vem por aqui Já jogou essa bombinha Já põe aqui E quebra isso aqui Ah pisou na bomba Nossa Não pisou Ah não Você de novo não Nossa O que me matou Foi o repolho cara Nossa O repolho me deu um soco na boca E já me matou Caramba meu Vai galera Ó vocês viram só Faltando 30 segundos Meu time pegou lá Então acho que eu não vou mais Subestimar meu time não Nosso time tem chance de ganhar Vamo ver se agora Não tem 4 minutos ainda Pra gente pegar aquela bandeira Naquele jardim no caso Então vai ser o seguinte Eu já pulo aqui ó Já jogo duas bombinhas Calma aí Duas bombinhas na cara Ih uma grudou É que essas bombinhas Ai Nossa o cara foi muito bom agora Ele esperou A carnívora Ah não Eu vou sair de novo não Seu boxeador Filha da mãe Eita Pega Tô vendo tiro vindo em mim aqui Ah é girassol Agora é seu fim meu filho Vai vir outro aqui Aí eu vou lá nele E ele morre também Porque Químico de frente galera Não tem o que fazer Já mata esse carinha aqui Pega essa carnívora por trás E já mata Ah meu Meu tem 30 nego Pra matar Porque vai matar eu Tô vendo que essa partida Vai demorar pra caramba Mas deixa quieto né Ó lá Vixe meu time tá bem agora Ih galera O problema é que já já Vou ter que cancelar o vídeo meu Ah não acredito que eu não entendo o portal É como eu sou ruim Porque Eu pensei que a partida ia acabar rapidão meu Mas tá demorando muito Porque eu tô gravando muito vídeo galera Se vocês não sabem Tô gravando vídeo pra caramba Tô gravando tipo Uns 4 por dia E tô tentando por Pelo menos 3 por dia Então Eu tô gravando esse vídeo no horário Eu tenho que ir embora já já Meu Ah que raiva Mas eu acho que dá Vamos ver Eu vou ficar mais um pouquinho aqui Porque eu vício Ah vem aqui você 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 Nossa O cara jogou pra frente o negócio Não sei porquê Já vem por aqui Nossa Eu vou ruxar galera Tô afim de ruxar Igual esses caras Que tão aqui hein Ah não Joga de mim não Ih tô sem cura Ixi Cura e 5 companheiros De equipe Já finalizei uma missão Vamos lá Vamos ruxar galera Vamos ruxar Tem um cara aqui Tem um cara aqui Não tem não Pega essa bombinha aí Filhão Já põe a cura aqui Põe a cura aqui Põe a cura Aê Joga Falou amigão Ih não dá Falou Não dá Ah meu O cara O cara acerta Gosa muito Na cagada Caramba Três minutinhos hein Tá ficando difícil Essa partida agora Eu acho que agora A gente não consegue Ou consegue Porque lá tá Olha o cara tem 22 kills Tá passando eu já Nossa Uma carnívora Tava ali Olha lá Mas eu não vou lá não Eu só vou subir aqui Vamos ver se dá né galera Pra terminar esse vídeo Ah não Eu não Eu não Por favor Eu não Aê Boa Ah Outro aqui Nossa Esse químico É show de boela Deixa eu já me curar Pros 90 Beleza 92 Vamos lá Vamos ganhar essa parada Ah Meu jogo é bombinha Errado Olha o cara aqui Olha o cara aqui Ah meu O cara é muito Esse cara é bom Parabéns Ele acerta a gosma Muito na cagada Lógico que ele tava Na minha frente né Tipo de frente Não tem como errar Mas Parabéns aí Tá jogando bem Vamos terminar aqui Galera Dá uma sacerdada Lá no canal Que tá tendo vídeo De Plants vs Zombies Todo dia Todo dia eu tô postando Plants vs Zombies Se você gosta desse jogo Como eu Tô viciado Já tô no level 165 Lembrando que eu fiquei Mó tempão sem jogar É lógico que tem Gente no 313 Que eu levei o máximo já Mas Ah ó lá lá O cara Aquele maluco lá Ah ele errou Ele errou Ele errou o gosma Eu ouvi o barulho E eu tô vendo ele andar Ah eu desisto galera Eu desisto Não quero mais jogar não Eu desisto Nem ser puto de químico Ah Ele não me matou Ele me comeu Nossa agora eu não entendi galera Sinceridade Eu não entendi Oh Ah acertou A gosmin Nossa Que cara vesgo Nossa O cara é mais vesgo Que eu Essa é boa Ah Vamos time Vamos ganhar Putz Escavou minha cura Ferrou Vou lá naquele Naquele cacto Loucão lá Matei ele Pelo menos Eu precisei na batamina Nossa Isso é muito ruim 31 eu tô Nossa Tô muito ruim galera Eu vou ter que apelar um pouco Só pra ganhar essa partida Eu vou ter que apelar Vou ter que jogar de soldador Infelizmente Eu vou ter que apelar né Olha Um minuto restante Vamos lá time A gente consegue Nossa Ó Eles tão na vantagem agora Por que eu vou ter que apelar Porque eu faço o seguinte Eu fico em cima Eita Tem um cara aqui já Morre filho Já pega aqui minha Aí ó O que eu faço Eu fico aqui em cima Só metendo Ó o cara aqui atrás de você Soldado bobão O cara atrás de você Você nem viu Nossa Vida infinita Ah Vamos pegar Pensei que não ia pegar Eu que eu vi Sem querer eu olhei ele 33 segundos Ganhamos já Quando chegar no finalzinho Eu ruxo O que que eu fico Eu fico só aqui atirando Queimando todo mundo Aí ó Essa parada dele De deixar Atordoado É a melhor coisa Pegamos pelo menos 34 Será que a gente vai chegar Na mega flor Tomarem Ó o cara vai me passar Eu falei que eu queria ter Pelo menos 4 Por favor Deixa eu ganhar Essa partida Salva o cara Salva o amigo Salva o amigo Aí beleza Deixa eu lá ruxar Pra fazer o O negócio E eu volto Pro biólogo marinho Porque Eu só quis apelar Galera Sem querer eu cliquei Falou amigo Eu vou por baixo Ah Aqui Fiz outra missão Eu tenho que pegar Level 200 logo Galera Acho que alguém Atrás de mim Tô com medo Ó Fez aqui o teleporte Pronto É teletransporte Ou teleporte Que fala Não sei Vai 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 Beleza Então só fica aqui de cima Queimando a galera lá Ah Tem um geral só loucão aqui Ele acha que é Ele acha que é bonzão Vai matar geral então Ih ó O cara esquivou De todos os meus hits Ih filho Não tem o que fazer Eita Eita Caramba Quase me matou Nossa Só um monte de gente Lá em cima Ih já vamos pegar Pisa 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 Queimei geral Lá embaixo Ó Tô queimando geral Vai galera Se queima Se queima Joga lá O megafone E a tornoa Nossa Vai time Rush aí Vamos ganhar Ixi vai ser rápido Vai direto pra megaflor Uou Não 36 Agora eu vou partir Pra cientista É Felizmente né Trocar de personagem É Biólogo marinho E pronto Agora sim Eu vou jogar sério Eu que fiz o teletransporte O problema do teletransporte É que Quando é você que faz Tipo no caso Fui eu que fiz né Só que eu mudei de personagem Então eu não ganho mais pontos Só isso que tem de errado Já jogo duas bombinhas ali Pra deixar de ser E já mato geral aqui ó Porque eu tô frenético E ninguém me viu ainda Esse maluco não me viu E eu matei ele 38 Ai o cara vai me passar Galera Deixa eu só apelar mais um pouquinho Eu vou de encanador Só pra apelar um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vamos Vai 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 Galera A gente precisa ganhar essa Por favor Ó o cara aqui Ó o cara aqui Não vai matar meu amigo não Mas eu não salvei ele Infelizmente Nossa ó Ó Ó como apela esse encanador Nossa encanador apelão Cara Vai encanador Apela Nossa encanador Apelão Cara Ixi O cara me jogou Gosselin Vai gente Eu tô matando geral aqui Vocês não tão fazendo nada Nossa Esse encanador É muito show Galera Vai vou matar outro lá Nossa Olha quantos hits Eu tô dando Nossa 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 Galera eu matei muito Meu Deus Ah morri Nossa Fiquei com 5 Cura eu por favor Cara Cura eu Cura eu Cura eu Aê Valeu Valeu mano É o Jota alguma coisa É o James Ó o James aí Ó o segundo colocado aí Do nosso time Vai galera Matar tudo Eu sou encanador Matador Nossa Encanador É o poder Matei Na última bala Nossa Eu tô matando Nossa Vocês estão Nossa Eu tô até gaguejando Vocês estão até ouvindo os barulhinhos Só de morte Morri Aí Mega Flor Partiu Final do mapa Galera Partiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá time Puxa 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 Ai tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim Morri Eita 9 de HP 9 de HP Vamos 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 ganhar Mata Mega Flor Ó Eu vou explicar uma coisa pra vocês Ó Quando vocês estiverem nesse mapa Da Mega Flor Sempre vão pra esquerda Certo Deixa eu ver se eu consigo chegar lá né Se não vou morrer Sempre vai pra esquerda E usa o seu drone Já cai e usa o drone E partiu Por que? Por que? É assim ó Até todo mundo spawnar certinho Pra defender Você já vem aqui Você não pode deixar ninguém te ver Beleza Ninguém me viu Então ó Ó Já tem um cara aqui me ajudando Partiu 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 Ó Ó Já usa as bombinhas Mas eu acho que não vai dar dano As bombinhas Olha só E como ele tem munição infinita Ele só dá uma pausada Né Lógico Como todo Pra não ser tão apelão E o cara Ó lá O cara me viu Mas olha o tanto de dano Que eu e o arqueólogo Já deu É galera Ixi Já vamos ganhar Três minutos Não deu nem trinta segundos Olha a vida da flor Vamos lá cara Para de matar a gente Vamos lá terminar esse mapa logo Pelo amor de Deus Que demora de mapa Eu tô milhares de minutos jogando Ei Deixa eu só matar esse cara aqui Só pra me atrapalhar Vamos lá time aí Pra acabar Se vir alguém aqui Vocês usam a paradinha Deixa eu ir pra baixo Que é melhor Porque Já uso aqui O megafone Da morte Ah meu Por que eu desci né Eu sou burro Ai termina logo o mapa Porque eu quero ser o primeiro A matar mais Vamos ver quantas insignias Eu vou ganhar Ixi Nem adianta eu ir galera Já acabou Meu time é muito Muito bom Menos de um minuto A gente vai 90% da megaflor Então Como o objetivo aqui É derrubar a megaflor Eu só quero ir lá Porque vai acabar logo mesmo Porque eu quero matar mais Que aquele maluco lá Pra me ganhar Minhas quatro insignias Será que eu ganho As quatro insignias E eu tô jogando De enganador Eu não sei porquê Mas no título aí Vai estar biólogo marinho Só tá galera Vamos Aqui o cara aqui Já mata dois aqui Ah Ele demora Pra recarregar Vai Eu vou terminar o mapa Eu que vou terminar Eu que vou terminar Eu que vou terminar Eu terminei Ae galera Finalizamos O mapa Da megaflor Aleluia Meu Deus Que demora Eu acho que deu uns 20 minutos de vídeo Aí megaflor É nóis que voa Beleza Então galera Espero muito Que vocês tenham gostado Desta partida Um grande abraço Se inscreva no canal Porque lembrando Eu sou o seu melhor amigo Piu Fuuuui E eu ganhei três insignias